Olha Pedro, há muito tempo estamos acompanhando a polêmica instalada no PPS Para ser mais direto, uma briga entre Celso Henrique, presidente do partido E a vereadora Terezinha Medeiros O assunto já se tornou público, muito debatido na mídia E que parece estar próximo do fim Pelo menos no que depender da vereadora Terezinha Medeiros Que declarou que está insatisfeita E já iniciou conversas com outros partidos Principalmente com o PTC do deputado Evaldo Gomes Nós comentamos inclusive isso ontem O problema é que a vereadora vai sair do PPS Por conta de um desentendimento com a direção do partido Mas se for mesmo para o PTC Já tem outra confusão para resolver antes da filiação O deputado Evaldo disse que ela precisa entregar os cargos que tem na prefeitura Já a vereadora Terezinha Medeiros disse hoje na bancada Que vai tentar trazer o deputado para a base de apoio do prefeito Vamos ver quem convence e quem será convencido Aliás, Pedro, está na hora da direção nacional do PPS Intervir nessa confusão e colocar um ponto final nessa história Enquanto isso, a vereadora Terezinha Medeiros Continua enfrentando o seu karma Confusão no PPS e já uma polêmica antes de ingressar no PTC Pedro, boa noite a você, boa noite a Piauí Eu volto amanhã